Olá, meu nome é Edivane Birello Lopes de Domenico, sou professora associada na Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo. E também sou um membro fundador da Brenfo. Bem, eu gostaria de contar para vocês como é que eu recebi esse prêmio que se chama International Award, ou Oncology Nurse Society International Award. Bem, eu represento, na verdade, um grupo de profissionais, do qual também participam estudantes de diferentes níveis de formação. Então, graduandos, pós-graduandos, estrito-senso e lato-senso. Todos nós trabalhamos num programa de extensão universitária que se chama Acolionco. O Acolionco nasceu há 10 anos de uma necessidade que nós percebemos de atender o paciente com câncer e sua família numa instituição pública. E essa instituição pública fica na cidade de São Paulo, que está vinculada à Universidade Federal de São Paulo. Nós verificamos que esses pacientes, eles precisavam de uma atenção integrada da equipe profissional, que muitas vezes não acontecia, porque cada um de nós trabalhava de acordo com as atividades próprias do seu departamento, da sua unidade de formação. Bem, então, nos organizamos, nós, e eu lidero esse grupo desde o início, para que pudéssemos atender os pacientes de forma integrada. O que nós buscamos é fazer com que o paciente receba uma atenção multidisciplinar. Então, nós nos integramos na atenção ao paciente, para que ele receba realmente um conjunto de ações articuladas, e essas ações devem ser articuladas para que ele tenha qualidade assistencial. Então, o nosso principal objetivo é gerar qualidade assistencial. E com isso nós pegamos diferentes modelos assistenciais e implementamos na prática. O que fazemos, e o que nos torna, de certa forma, inovadores, é que nós conseguimos, dentro de um ambiente público de atenção, fornecer para esse paciente, aconselhamento telefônico, cuidado integrado com discussões de caso com o paciente e seu familiar, na condição de consulta ambulatorial, acompanhamento desse paciente durante o período interconsultas, o paciente pode telefonar para nós. Nós temos desenvolvido também protocolos assistenciais baseados em evidências científicas. Daí é que entra esse conjunto articulado de ações nos quais os vários níveis de formação estão trabalhando. Então, nós temos pós-graduandos, graduandos, e esses graduandos e pós-graduandos, eles constroem os protocolos assistenciais, que são validados também através de projetos de pesquisa. Então, aí observem que nós temos assistência, o ensino e a pesquisa funcionando de forma articulada, e essa articulação gera qualidade. Então, nós não temos uma receita muito difícil de ser seguida. Nós temos uma receita que está relacionada a um planejamento, a um objetivo comum. Então, todos nós profissionais estamos ali para atender o paciente e para a família. Nós sabemos que a atenção oncológica pública no Brasil, ela não é igual à iniciativa privada. Nós temos muitas dificuldades. Nós temos dificuldades na aquisição de novas drogas, nós temos dificuldades no tempo correto entre os diferentes procedimentos oncológicos, e muitas vezes nós temos que estar junto com o paciente e a família, fazendo com que esse tempo, que geralmente é um tempo um pouco mais demorado, ele seja subtraído. Mas para que a gente consiga isso de forma efetiva, nós precisamos estar articulados. Então, o segredo é esse. Articulação, trabalho, planejamento e, essencialmente, amor no que a gente faz. Legenda Adriana Zanotto